E aí, galerinha do YouTube, estamos nós aqui outra vez, eu, o Alan, e hoje eu vou ensinar a vocês a como dublar vídeos. Galera, vídeos para fazer memes, tanto para fazer memes, como para fazer divulgação. Galera, vou colocar esse vídeo aqui para vocês verem, ó, esse que eu dublei aí. Tem alguém que ainda não se inscreveu no canal, Alan Angel? Ele! Ele ainda não se inscreveu! Vem logo! E aí, galera, ó, para poder fazer esse tipo de vídeo, esse tipo de dublagem, vocês vão vir até Play Store. Vou deixar o link na descrição também, galera. Vocês vão precisar baixar esse aplicativo, que é esse último, ó, Madlips. Vamos lá, galera. Ah, está sem internet, galera. Eu vou deixar o link na descrição, galera, para vocês que estão baixando. Aí vocês vão vir no Madlips. Vocês vão... Fazer um cadastro, no caso, né? Fazer um cadastro. Se vocês verem seu cadastro, entra com o Facebook mesmo, galera. Aí, galera, vocês vão abrir, né? Aí vocês vão ver que tem esse mais aqui embaixo, esse maiszinho, clique em mais. Aí vocês vão escolher o vídeo que vocês querem dublar. Vamos ver... Um vídeo qualquer aqui, galera. Vamos ver esse do leão aqui. E aí, galera. Aí, para vocês dublar o vídeo, galera, vocês vão clicar nesse ícone vermelhinho aqui, ó. Que tem um microfone com cabelinho. Vocês clicando nele. Aí vocês vão clicar em dublar. Aqui, ó, esse dub. Aí vai abrir o vídeo. Aí, galera, vocês vão clicar aqui embaixo em gravar, ó. Ó, vou clicar em gravar. Quer ver? Ah, que calor que é esse? Acho que quero... É. Aí, galera, depois que vocês... Terminar o vídeo. Vocês cliquem aqui, ó. Opa. Opa. Galera, deu alguma coisa errada aqui. Pera aí. Não sei se é a internet que tá ruim. Vou clicar aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Acabou meu Wi-Fi. Eu tô na internet do celular. Porque a internet aqui não presta. Galera, vamos fazer outro aqui, ó. Vamos fazer esse do... Passarinho aqui. É, vamos clicar aqui. Vamos clicar em dublar, da mesma maneira. Vamos gravar, galera. Deixa ele começar aqui. É porque necessita de internet, galera. Internet aqui tá uma beleza. Vamos lá, então. Vamos lá, ó. Le, le, le. Le, 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 le. Pshim, 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 pshim. Uhul. Vamos lá, galera. Isso aí. Sexta-feira. Sexta-feira. Uhul. E aí, galera. Agora, clicar no... Certinho aqui. Galera, é isso aí, ó. Internet aqui não tá colaborando pro... Pro vídeo. Mas é isso aí, ó. Você clicou no certo ali, ó. Sinalzinho de... Certo. Lá em cima. Ele vai salvar o vídeo. Você já pode compartilhar, galera, com o pessoal. Que a internet não tá colaborando. Mas eu vou gravar outro vídeo, galera. E vou tá ensinando certinho, passo a passo. Isso aí. Espero que tenha gostado. E... Dá aquele like, hein. Se inscreve no canal. Tchau. Obrigado.